Fé em lugar de mulher É onde elas quiserem Isso é batalha de mina e nós seguindo a fé Em lugar de mulher Vivei no ou Uou, 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 uou E só pra quem tem flow Eu sei que tá todo pra escutar Mas se não tiver o beat vai baixar Ou o rock vai aumentar, tanto faz O importante é nós manter sempre eficaz Sempre em frente Pupa pra trás Com ideias na mente Mas sempre focando nos ideais O que que você traz? O que que você prega? O que que você traz é diferente O que cê leva Ah, eu prego muita paz Eu prefiro que a Fabiá Todo dia tenha mais paz Porque toda vez eu tô aqui nessa nevada Hoje o HP, tu tomava porrada Pega essa visão, esse que é o conceito Sem maquiagem com o mic eu te bato do mesmo jeito Porque, não importa Eu falo com a minha voz Eu mostro que é a favela Porque aqui é tudo nós Aí, é tudo nós Só no proceder é tudo nós Geral reunido, nunca só você Isso que você tem que aprender Você tá pra amanhar ou você tá pra bater? Não tô nem um dos dois, tô pra passar a visão Não quero bater no cara que é irmão Eu quero mostrar que aqui eu quero paz Mano, rima ou sempre eu quero mais Você quer mais? Bater no cara que é irmão É a partida de calma ou partida do coração? Isso que tem que entender Vem sempre a agressão Mas a agressão é lírica fazendo a função Agressão é lírica Eu preciso perder que eu te bate Porque o Pedrinho te mostra Agora esse é o combate Mano, se liga agora que eu chego Rima, tu toma punchline Era do gelo, era do freestyle Era do freestyle, você erga Uma era do freestyle vai mandar essa merda Já era, acabou mano, cê já era A era do freestyle com o MC Golden Mera Você é MC que é bom pinheira Mas o Pedrinho te bate porque aqui cê não leva Se nega agora mano, é escasso Como é que eu sou merda? Eu não te provo ao contrário Barulho! Que isso? Não acredito mano Não, 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 não Não dá certo, não dá certo Na moral mano, cê não tá aqui até agora pra fazer isso de barulho Canta Tereza Barulho! É isso, é o mínimo Isso é o mínimo que os MC merecem Rapaziada, começando por que terminou Barulho e mão pro alto para Pedrinho Barulho e mão pro alto para HP Barulho e mão pro alto para HP Confirmando, HP Pedrinho Aí vocês compliquem Eu senti uma diferença, mas pelo sim e pelo não Mais um Levanta a mão vai Se nós tem a oportunidade de votar direito Então rapaziada Mão pro alto apenas para Pedrinho Só uma mão para Pedrinho É um Levanta a mão e mantém Levanta a mão e mantém Certo família? É um É dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze 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 Aí levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão geral Isso é freestyle, certo? É a energia de vocês Roda cultural de Canta Tereza Quem quiser somar, os QR Gold tá espalhado Vem com nós 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 É construção, tem que juntar o um com o um ou o cinco mãos Pra fazer a construção de um prédio lindo pra seu cristal Porque se tu levar vai ser o tesouro pro pai Então se todo mundo ver vai se arrasar Você vai ser uma estela de algum camarada Então irmão, solta a voz Pode vir que aqui vai ser o tudo nós Falaram de tudo eles, falaram do nós Mas agora eu vou mostrar que tu não tá a sós É, claro que eu não tô a sós Eu tenho minha voz, já chegou na sutileza Eu prego que sua mente tá presa Você quer criar prédio, eu volto pra natureza Claro, foi o que Deus me proporcionou E claro que quando eu faço rap não sou impostor É claro que eu sou mais de um tipo Que tá dando a vida só por mim mesmo E não faço que sou um braço pregador Mas eu faço manifesto É claro que quando eu rimo não te depesto Até porque cê sabe que qual é a ambição Eu tenho na minha edição só o progresso Se você tem só o progresso Eu te mostro que a natureza vai ser um sucesso Eu sou um bandista, amo a natureza Eu te mostro pra você, essa aqui é a beleza Calma, calma Até porque cê tá ligado que aqui é diferente Até porque você não entende que fazendo um verso maneiro Não é tão inteligente Eu te prego como que se acha quarta Ela agora ainda é toda a porta Só quarta, calma Ela falou que é da Umbanda Só que eu mostro como a banda toca Então mostra E eu te mostro que você não é a resposta Não tenho jingado, você é uma bosta Hoje eu te mostro como que a banda toca Que rebafaca Ai, isso tem cara de decorada Cê fala que minha rima é bosta Eu te provo na bosta Que é você que tem a mente privada Minha mente não é privada Ela é pública Como essa praça publicar Que eu sou tu, minha voz Se você quiser alguma coisa privada Eu mostro que a minha assinatura é o voz Ah, sua voz já é privada? Cê só confirmou o que eu mandei na minha letra passada Então tranquilo, cê foi Ultrapassada, até porque as portas tão aqui pra ser arrombada Barulho Rapaziada Quem curtiu as dimas e o freestyle De Joy Boy A minha esquerda Barulho é mão para o alto Aí, quem gostou da rima de paixão Levanta a mão e faz barulho Só pra confirmar Paixão Joy Boy Palma, palma Isso é respeito, certo? Tá tudo gravado Não sei que sacanagem tô com você, pai Eu só faço meu Só isso Só tô aqui pra apresentar, pai Tu quer mão? Tu quer mão? Aí, vamos levar pra mão Só de sacanagem agora Rapaziada Mão pronta pra Joy Boy Um, dois, três Três Mão para a paixão E eu te esclachar Tô pra apresentar, pai Só isso Aí, vamos contar Vamos contar Certo? Paixão Aí, 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 aí Vamos lá Votação, certo? Paixão Vamos pra próxima fase Certo? Peraí Terceiro 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 Vamos lá Quem começa, hein, papá? Paixão E aí, aí, a piteira, amiga E aí, peraí Cala a boca, tu perdeu Não, eu fiquei velho Não, eu fiquei velho Não, eu fiquei velho Tô aqui quietinho Quem começa? Kate, paixão começa, certo? Quatro Não, agora é que eu tô falando Terceiro É, quando eu tô falando Terceiro Aí, paixão Versus HP Pro terceiro round, certo? Paixão Começa Vai DJ Tá no coach? Levanta a mão, geral Levanta a mão Faça energia boa Energia boa Certo? É, canta, querendo Só pra quem tem fluido Só pra quem tem fluido Menor pode entrar no ringue Que eu mostro como se dança Vem entrar na dança Tu não é criança Hoje a paixão mostra como é que se balança Como que se balança? Mas agora eu falo como é que é Meu barco nunca balança Mas você que cai com essa maré Eu te explico Mas você tem que vir Você mostra como é que dança Eu te mostro como é que é o fim Você veio do mar Como sou da vida Dessa terra que tá Aqui a se expressar Então, mano, você também já foi um peixinho Esse é o seu ancestral Então eu te falo que tu é filho de Emanjá E hoje não paga pão Eu posso não vir do mar Mas eu venho do mar Mano, é tipo assim Porque eu tenho 70% do meu corpo de água em mim Isso que eu explico Mas todo 70% eu posso transformar em improviso Com 100% de mim na batalha Eu posso morrer, mas sempre sai vivo Você tem 70% de água, mas não tenho tal Você tem 70% de água, mas você é um mouse Você é um mouse e posso falar que você é só um animal Então, mano, hoje eu quebro teu chip e você paga a roupa Eu não sou um mouse, mano Mas agora eu faço no meu papel Eu sou como uma rena voadora Minhas vitas tão lá no céu Isso que você não enxerga Isso que você nunca prega Eu domino o céu Minha rima é fórmula, chama a hora de delta Já que você é uma rena do céu Você é amigo do Papa Noel Hoje você vai ser o meu papel Eu vou pegar o teu nariz e vou botar na minha estante E depois você vai falar como que eu morri pra aquela mulher Aí, eu falo como eu morri pra aquela mulher Isso é diferente Já que eu sou amigo do Papa Noel Você toma derrota hoje de presente Isso que eu te explico Mas agora falo como é que é Não sou Papa Noel Mas você vai descer por essa chaminé E não aparece tudo lá Barulho 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 Altíssimo Aí, votação, certo? Quem gostou da rima de HP? Levanta a mão e faz barulho Barulho Diferentemente Quem preferiu agir mais Gilles? Paixão Barulho Barulho Barulham Barulho Parulho Paixão 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 Ai